Hoje a equipe do Ação e Diversidade está constatando que na prática a parceria faz a diferença. Graças a AcrediSol e a Sílvia do Feito Sob Medida de Chapecó, Santa Catarina, que veio a Caxias conhecer dois projetos sociais através do nosso programa, o Ação e Diversidade. A Sílvia trabalha em Chapecó com um projeto chamado Feito Sob Medida. É isso, né, Sílvia? E veio trocar figurinhas com a Anamérica e trabalha com um projeto chamado Oficina de Protótipos e descobriu esse projeto como? Descobri de uma forma, por um linkzinho que me enviaram, olha que você vai amar. Que legal. E foi, e foi, e eu fiquei surpresa porque é essa relação bacana com o artesanato, que eu acho que a moda está trazendo isso, é bem importante. A ideia da pedra basalto da nossa região e o que fazem com a pedra basalto. E esse tipo de troca cultural, assim, além de, evidentemente, trabalhar a questão profissional, né? O que que te traz nesse sentido, assim, enquanto ser humano? Como eu convivo com esse grupo, eu tenho 23 mulheres. A gente trabalha todos os dias, à tarde, então, mais do que estar ali tecendo, fazendo, bordando, customizando, elas estão constituindo uma narrativa para elas. Construindo juntas um vínculo. E, mais do que isso, eu acho que elas estão, elas pegam aquele resquício, aquela pitadinha que elas haviam esquecido de outrora. Ai, a minha vida, na minha infância, foi assim. A avó me ensinou a fazer desse jeito. Mas com aquele outro olhar, que eu vi no seu programa, elas relatando a mesma intensidade, a mesma forma. Antes, eu colocava só a cor da, por exemplo, da flor, eu ia fazer um girassol, eu ia só colocar amarelo e marrom. Agora, eu já vejo ele de outras cores. Isso é muito legal. Eu acho também. O girassol não é necessariamente só amarelo. Eu achei ele maravilhoso. O girassol também caindo pétalas, sabe? Assim, não mais, assim, tudo certinho, bonitinho. Isso a Neiva pode falar que ela desenha, assim, tudo meio errado, que ele fica bonito. O desenho errado fica bonito. Normalmente, os que nos procuram, né, para pedir o microcrédito, é indicado por alguém. Alguns dos associados conhecem, digamos, ou é indicado por alguns dos associados. E aí, o associado que indica acompanha o projeto. No caso, também, ela chegou a mim, foi indicada, e aí eu passei a acompanhar o projeto dela, né? Mês a mês, ela vai tendo dificuldades, a gente vai ajudando. Até no caso dela, depois que ela terminou o primeiro microcrédito, a gente fez a inscrição dela como microempreendedora individual. Ajudou ela a fazer, né? Na verdade, a gente fez. Então, hoje ela está como deslegalizada, né? Então, como microempreendedora. Podendo contribuir também para a aposentadoria. Tem a proteção previdenciária, né? Então, qualquer coisa que precisa, ela tem até para no futuro a aposentadoria. E também os benefícios de auxílio doença também tem, né? Então, já tem a proteção. Essa identificação é bem típica dessa área, né? Eu acho que as pessoas são muito mais pessoas em qualquer lugar do mundo do que a gente imagina. Então, assim, quando eu recebi o telefonema de que a Silvia vinha, eu digo assim, meu Deus do céu, não é só a gente aqui que está realizando alguma coisa. Quer dizer, é Brasil afora que está acontecendo isso. É mundo afora. Então, eu acho, assim, que essas relações e, vamos dizer assim, especialmente esse novo milênio, tem uma inauguração, vamos dizer assim, de um sentimento mais fraterno entre todas as pessoas. Então, eu acho que isso é muito típico. Já anunciavam alguns filósofos há 10, 15 anos atrás. E agora a gente está só vivendo isso na prática. E é legal porque, assim, tu sai daquela coisa de ser como os outros são, né? Como as outras lojas muitas vezes funcionam, como outras confecções. Eu consigo. Eu vou atrás de preços bons de tecidos, retalhos. As pessoas não se importam disso, de saber. Eu digo, ah, sim, eu comprei retalhos, consigo fazer um preço bom. E a pessoa vai poder se vestir do mesmo jeito que tem uma roupa chique, né? Que é aquele preço absurdo que as pessoas, às vezes, se endividam para ter. Isso é importante. E às vezes só por uma marca, uma estampa, uma etiqueta. E a minha peça está ali, né? É um preço acessível, as pessoas conseguem. Ah, eu vou... E todo mundo tem, eu gosto disso, porque as pessoas têm o prazer de dizer. Eu comprei na Liliane, sabe? É da Juca. Então, assim, as pessoas, mais que sejam meus amigos, pessoas que não são, vão trazendo clientes novos e, assim, a gente vai. Só que... Leite são feitas aqui também, eu preciso fazer. Obrigado. 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 Esse fundo que vocês têm de crédito, esse dinheiro que vocês emprestam, ele vem de onde? É das mensalidades dos associados. Dos 100 associados que hoje fazem parte. Exato. É um pouco mais de 100 associados e cada associado paga uma mensalidade, né? Ele doa uma mensalidade de 5 reais por mês. Então, esses 5 reais por mês, seria cada pessoa 60 reais ao ano, vai para o fundo e esse fundo a gente empresta. E qualquer pessoa pode contribuir? Qualquer pessoa pode se associar e contribuir. Como é que as pessoas podem contribuir? Quem estiver assistindo e tiver vontade de contribuir? A gente pede que entre em contato, né? Tem uma fichinha de associado que até a gente precisa ter os contatos para chamar quando tiver reunião, coisas para a gente discutir, para também não só contribuir, também se engajar até para buscar pessoas para emprestar o dinheiro, né? O associado... Para ampliar a rede. É, a gente busca o associado para contribuir com a associação, para fazer o fundo, mas também para acompanhar, buscar os projetos que podem receber o microcrédito e também acompanhar os projetos. Nessa rede, como tu disse, né? Que é para ampliar bem e ter mais gente recebendo crédito e mais gente, como no exemplo da Liliane, seguindo o seu caminho, né? Porque, na verdade, vamos dizer assim, ele tem um envolvimento humano muito grande esse trabalho. Eu acho que a Silvia também deve sentir isso. Então, esse envolvimento grande de ver que as pessoas estão se sentindo, vamos dizer assim, mais valorizadas, porque no momento que elas trazem os seus próprios trabalhos, porque a gente tem uma sessão que elas trazem os seus próprios trabalhos. Quando elas trazem os seus próprios trabalhos, elas falam daquele trabalho com muito orgulho, com muita propriedade. E eu acho que toda pessoa gosta, assim, por exemplo, de ter o seu momento e de poder falar daquilo que sabe. Então, como tem essa oportunidade, então elas também falam daquilo que sabe, daquilo que aprenderam no meio familiar. Então, é um momento, assim, eu também sei alguma coisa para ensinar, eu também sei produzir coisas que são muito bonitas. Eu acho que essa valorização pessoal é muito bacana, sempre que tem esses processos de trabalho com artesão, com inclusão social, com adolescente. Eu fiz a escola também de fé, política e trabalho em 2006. Qual é o ano que tu fez, Fernanda? Eu sempre esqueço o ano. Tu fez 2008, acho, depois da credição. Isso, depois da credição. E aí, conhecendo o trabalho, na verdade, a escola, a gente acaba interagindo com o grupo. A Fernanda sempre está lá na escola. E quando a gente tem a disciplina, na verdade, a economia solidária, eles apresentaram o que era a CrediSol. E a gente acaba se apaixonando. Se identificando. Se identificando. Acabou se identificando, então, com o projeto. E além de ler o banqueiro dos pobres, que é do Mohamed Wilnos, que ele emprestava, empresta dinheiro na Índia, nessa história. Ele teve o Nobel da Paz em 2006. Então, tem tudo isso, né? E, Silvia, o que está te encantando? Porque, além aqui do projeto Oficiana de Protótipos, tu também visitaste já, junto com a gente, o Banco do Vestuário, vai conhecer também o projeto de Cidadania da Faz. O que que tu tem percebido? O que que tem te chamado a atenção? Acho que é o carinho. O carinho que vocês têm com essa gente. Sabe? Porque eu também não esperava tanto, assim, tanto acolhimento, receptividade. Estou falando a verdade. Estou falando desse carinho que vocês têm com o entorno. Vocês cuidam bem da gente. As pessoas que estão aqui, vocês têm essa visão de estar lá, não estão lá na frente, mas aqui do ladinho agora, já estão fazendo o melhor. Então, assim, me surpreendeu, porque é um olhar bem bacana, que a gente também tenta lá em Chapecó, estar transmitindo isso. Esse olhar de carinho com as pessoas, esse olhar cuidando das pessoas. Sabe que o apoio institucional é importante nessa hora, sim. É verdade. O que que tu sente que realmente é preciso mudar na visão, não só em Chapecó, como em Caxias, como no mundo como um todo? Ah, eu vou falar do nosso exemplo. Bacana que, quando foi aberto, a prefeitura, através da FASC, lá é FASC, a gente viu a possibilidade de não estar trabalhando sozinho. É o feito sob medida Chapecó e Moda, mas a gente tem apoio de uma central de doações. É o feito sob medida, mas ele vem daquelas mulheres que é de um projeto, que traz essas mulheres para a gente, não é sozinho porque os adolescentes fazem o papel artesanal, fazem todas as etiquetas, o processo de embalagem para nós. Eles também estão aprendendo uma profissão. Então, a marcenaria que eu havia comentado, a gente tem uma marcenaria que faz os nossos cenários, dos nossos desfiles. Então, estamos crescendo. Estamos crescendo. Mas isso partiu de uma vantagem, né? E é uma vantagem que deveria partir das pessoas. Acho que é de cada um agora. Eu sempre acreditei que o coletivo é tudo, né? Porque nós somos indivíduos, mas a gente só transforma as coisas no movimento e no coletivo. E até me emociona em função disso, porque eu acredito muito nisso. E agora nós estamos na prática. Eu acho que isso é tudo de bom e a gente só transforma a vida de qualquer ser humano desta forma. A nossa e a do outro, né? Desculpa, mas é isso. É isso aí. Porque a gente trabalha dentro dessa questão da perspectiva da economia solidária. O que a Liliane falou aqui da questão do sonho, né? Eu acho que todos nós acreditamos na utopia. Se nós não acreditássemos nisso, nós estaríamos aqui, né? E elas são atingíveis. E através delas é que a gente consegue cada vez ter mais, né? Então, eu tenho a impressão até que, por exemplo, assim, todas essas questões que estão acontecendo no planeta, as catástrofes que estão acontecendo, todas elas, de uma certa forma, também nos unem mais como seres humanos ou como irmãos, filhos desse planeta. Então, eu acho que esse é um objetivo, assim, comum e que, na verdade, está movendo as pessoas nesse sentido, assim, de laços. E nós temos hoje, o que nos falta hoje ainda são pessoas que nos solicitem o crédito. Porque nós temos um valor em caixa, né? E nós estamos buscando pessoas para fazer o financiamento. Pessoas, vocês estão ouvindo. Procurem a Crédio Sol. Há luz no fim do túnel. Há luz no fim do túnel.